Morto recusa-se a ser enterrado sem antes mostrar a todos quem foi a pessoa que tirou a sua vida. Minha família, eu sei que você está se questionando, mas como assim o morto não quer ser enterrado? Se ele já é morto e morto é morto, morto morreu e morto não pode falar. Há alguns casos que estão circulando na internet onde um morto que já está morto, está no caixão, dentro do caixão ele consegue guiar as pessoas até o seu assassino e destrói a casa do assassino. Parece mentira, só que não. Casos como esses acontecem frequentemente em África. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais dos canais pessoal, que não tenham inscrito, se inscreve no canal, deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa-se a perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, para quem é africano e está muito familiarizado com algumas coisas estranhas que acontecem em África, sabe que em certas aldeias, quando alguém morre, e os familiares não sabem se essa pessoa morreu de causas naturais, os familiares optam sempre por visitar um quimbandeiro, ou um avô espiritual para este avô trabalhar o corpo do morto para o próprio morto poder mostrar a pessoa que lhe matou. Em outros casos, os familiares não vão no quimbandeiro, mas o espírito do próprio morto vai levar as pessoas até a casa do assassino. Pode parecer uma coisa de outro mundo. Pode parecer uma história para o boi dormir, uma história assim, meio sinistra. Sim, pode. Só que são muitos casos parecidos, minha família. E esses casos não estão a acontecer só agora. A diferença é que agora tudo é filmado. Tudo é filmado. Será que você acredita que um morto pode mostrar a pessoa que lhe matou? Recentemente está se criando um vídeo na internet onde uma pessoa que já morreu, no dia do seu enterro, lhe prepararam, lhe colocaram no caixão. Ao lhe levar no cemitério, o caixão começou a direcionar as pessoas para um outro caminho. Até que o caixão chegou no quintal e começou a destruir uma casa. Casa essa que é da pessoa que supostamente matou a pessoa que morreu. Epa, pelo vídeo, nota-se que o caixão está mesmo a se movimentar. E aí só estão a acompanhar o caixão. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Então, minha família, tal como vocês podem ver, o caixão aí começou a fazer confusão. O caixão começou a girar. E o pessoal que estava a levar, não estava a conseguir levar. Epa, eu como então o caixão aí está a se movimentar demais. Está vendo? Quer dizer... Segundo eles, é o caixão que está a fazer todo este movimento. Podem ver aí. O caixão ali levar. Está vendo? O pessoal vai falar, épa, o caixão está a nos levar. O caixão aí, ali levar, a família, o caixão ali levar. Está vendo? Épa, aí está a destruir a casa da suposta pessoa que lhe matou. Ok? E eles estão a tentar tirar o caixão daquela direção, mas não conseguem. O caixão está sempre a se movimentar em direção desta mesma casa, minha família. Ok? Podemos falar que não, épa. Talvez, eles provavelmente estão a simular. Épa, talvez. Talvez. Mas, pelas imagens e pelos esforços que eles estão a fazer, o caixão está a lhes levar. Está a destruir o cocubico da suposta pessoa que, épa, matou o morto. Ok? E, épa, segundo as informações, que morreu é um avô. É um avô. Está aí. E o caso aconteceu em Camarões. Épa, muita força mesmo na coisa, minha família. Muita força. Eles estão a fazer todos os possíveis, mas não conseguem, não conseguem controlar a fruta do caixão. O caixão está sempre a lhes levar em direção mesmo do cocubico da pessoa que lhe matou. Minha família, o que é que eu aqui ouvi, né? A tua opinião, o que é que você acha desse vídeo aqui? Que é muito sinistro. Continua a destruir o cocubico. Está bem? E o cocubico também vai cair, porque é aquele tipo de cocubico construído, construído com o caixão, também construído com o caixão, com areia, só, areia, primeiro, uma coisa assim, uma coisa assim, básica. E a areia, lodo, um cubico assim, básico. E aí, você vai se questionar, então, o pessoal do que está a levar, e aí você vai se questionar, então, os moradores, como é que estão? Os moradores sabem o que está a acontecer, até porque não é o primeiro caso que acontece que essa mesma odeia a minha família, não é, ok? E as famílias viram o tio, desculpa, o avô morreu misteriosamente, queriam saber o que aconteceu. No dia do enterro, o avô está aí a fazer confusão, está aí a destruir o cocubico, e também, eu acho que comprar um caixão muito caro, é, e aí, ô, 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 ô lhe rompeu e alguns blocos caíram por cima dele o vídeo foi censurado essa parte aqui porque é assim um pouquinho bruto minha família é complicado minha família eu quero ouvir a tua opinião você acredita neste caso é uma história é um vídeo simulado ou realmente aconteceu qual é a tua opinião minha família olha eu já vi muitos casos parecidos na internet, pessoalmente nunca vi muitos mesmo minha família e na maioria das vezes a população acredita nesse tipo de caso é um caso que merece a nossa atenção cada um diz o que achou se é verdade ou não é verdade qual é a tua opinião minha família eu estou confuso como é que um morto vai conseguir mostrar a pessoa que ele matou lembrando que o sobrenatural existe mas eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo eu não sei se é verdade ou não mas tem que partilhar pois esse vídeo está viral nas redes sociais se você gostou deixa o like comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que você abençoe a Angola que abençoe que você mexe agora que amo você daqui família e aí e aí e aí